Fala galera, beleza? A gente vai trazendo mais um vídeo, galera, estamos aqui pra jogar, mais um vai vem, galera, vai vem da praia, exatamente. Então vamo que vamo, galera, mais um serviço topzera, começando com esse carro aqui, o VF3. Tal do Bomb e Malho, galera, é só bora, bora, só não tá só voltado, beleza? Voltado, cê se comprou. E o pé, mano, acabei que eu peguei a aceleração, sabe? Pisa, vamo, 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 vamo. Me derrubaram aqui, ó! Ixi, maluco caiu. Me pegou o vácuo. Agora sim, agora eu vou rampar, vou rampar. Vai, filhão! Vai, filhão! Vai, filhão! Ixi! Vai, filhão! Olha aí, mané, cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí. Olha aí, cê arrampei todo mundo, filho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, galera. A hora que você vai estragar, tá top, né, cê ser visto aqui, filho. Nossa, cara, o negócio é tão fino, tão fino que eu botei todo mundo pra voar. Agora é você voar, agora. Esperar, né, meu irmão? Boa! Ah, velho! Nossa, cara, esse carro aqui é tão bugado. Nossa, galera, esse carro é muito bugado. Eu não consigo passar, ele é muito rebaixado, ele fica pegando no chão, sabe? Vai daí, manito! Olha lá, ó! Cara, eu vou ter que dar uma armada nele, galera. Cara, aí eu vou ter que ir devagar, cara, não tem jeito. Ó. Devagar aqui, cara. Ó, devagar, velho. Aí, ó! Ó! Ele é tão rebaixado, que ele não é... Bora, 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 bora. Agora a gente subiu a suspensão dele, galera. Provavelmente tá alta a suspensão dele. Pô, vamos fazer passar devagar, velho. Vai, garimbo. Boa, 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 boa. Nossa, velho. Pô, o explotivo já tá bom, já tá ótimo. Cara, muito bugado, esse carro é horrível, cara. É horrível. O quê? O cara aí que tá passando ainda, velho. Bora, 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 galera. Galera, galera, não tem que deixar o like, dá pra fortalecer, tá bom? Vai ajudar muito. Nossa, caralho. E... Vambora, vambora. Nossa, agora nem eu vi. Nem eu vi. Nossa, velho. Ele veio um ponto de aço. Cara, não dá pra acreditar, né, velho. O cara não sabe fazer o negócio melhor, não, velho. Ó, vou voar, vou voar, vou voar. Vou voar, vou voar, vou voar. Olha aí, manito. Ah, velho. Que droga, o cara me deu um totó, velho. Sacanagem. Nossa, micovip. Mito. Ah, mitei, mitei, mitei. Ah, não. Ah, que droga. Ia dar aquela mitada bonita, velho. Beleza. Beleza. Ah, já foi, já foi. Perfeito. Olha isso. Uh, quase bati no ponta. Quase o ponta de aço me derrubava. Quase. Bora, vambora. Bora, já foi, manito, já foi. Sai daí, manito, sai daí. Ô, não, 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 não. Boa. Boa. Bora, bora, agora vamo. Agora vamo. Um pretão aqui, ó. Bonito, passei, passei. Segundo, segundo, eu quero entrar na frente na Yara. Ai. Nossa. Queria derrubar ele. Pra crer uma maldade, né? É difícil, galera. Esse negócio é fino. Não dá pra passar, não, galera. É muito difícil. Eu ia derrubar aquele cara. Boa, galera. Acelera. É isso que eu gosto, manito. É isso que eu gosto. Ah. Tá atirando, né, galera? Olha o que eles fazem, velho. Dá ré, cara. No meio da pista. Bora, voa, 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 voa. Ai. Ai, nossa. Quase. Mas aí, manito. Olha ele aqui. Ai, manito. Agora vamo com a moto. Não, caiu. Pô, cara. Nossa, cara. Que cara sujo. E ainda ele cai e vai junto. Nossa, velho. Que cai é sujo, hein. Tá muito frio. Nossa, papinha. Até frio. Pra os caras muito sujo, velho. Vamo. Vamo. Vamo embora. Só tem quarto. Quarto, e quarto, e quarto, e quarto. Vamo embora. Vamo embora. Cara, que é aqui na frente, cara. Cara, tá tenso daqui, né, galera. Tá muito tenso. Caraca, né. Vamo embora, velho. Que aço. Deixa eu passar, mano. Deixa eu passar. Ai, galera. Tá muito tenso. Apenas acabou. Só tem um check, né. Caraca, por que o cara fica na frente, velho? Peraí. Agora alguém vai passar, né? Oh, será que não? Ninguém passa. Vai daí, maninho. Aqui ninguém passa, não. Ponta de aço vai ferrar todo mundo. Pede de dar, hein. Não, tá na porrada. Sai daí, manito. Sai da frente. Sai daí, manito. Sai daí, manito. Vai, 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 vai. Sai daí, manito. Ah, eita. Vai derrubar o caílio. Bora, 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 bora. Bora. A Bicuda vai fazer uma limpa pra nós aí, o Raçavari. Agora é uma vida. Ah, velho. Cara, é bem curtinho mesmo. Mas é bancadaria. Total. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, Rafa, vai. Bora, Rafa, vai. Bora, bora. Bora, manito. Bora, bora, bora. Ai. Ai, 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 ai. Ai, mano. Caraca, ainda bem que essas paredes existem. Salvou. Nossa. Queita, maluco. Uh, enganei ele. Enganei ele. Aquela enganada bonita. Ai, a Nayara ganhou, meu. Ah, velho. Boa, cara, velho. Ai, gente. Ai, esse cara aqui. O cara aqui tá zoando o serviço, manito. Restaura, manito. Restaura. Pessoal, ai, ó. Tá fazendo a limpeza. Ai, 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 não. Cara, era a minha chance. Eu tenho terceiro. A mão não posso ficar atrazido, cara. Meu, velho. Bicanagem, velho. Cara, tá difícil passar isso aqui, velho. Ó, até o terceiro já terminou. E eu tô aqui preso aqui ainda. Viva, passei. William passou. Nossa, galera. Que dificuldade, hein, velho. Que isso, galera. Tinha um cara aí que tava zoando pela sessão, né? Mas pelo menos, enfim, ela conseguiu terminar. Galera, espero que você tenha curtido aqui. Deixa o joinha pra fortalecer, beleza? Eu conto com vocês, hein? E a gente se vê até a próxima. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso ter mais inscritos. Eu juro pra você que pinta o meu cabelo de uma cozinha bem diferente. Se inscreva no canal. Yeah. Obrigado.